Música Especiarias, álcool neutro e um longo processo de destilação. Parece simples, mas Thaís estudou muito até abrir a própria destilaria de gin em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Bom, essa é a área da destilação, a destilação do nosso multigim, o Lono Dry, que é o clássico que a gente tem na destilaria. A duração dele geralmente 8 horas, leva mais ou menos esse tempo. Vem para a panela do alambique, o alambique sobe aqui por esses visores, a gente tem um espaço que ele passa aqui o vapor. Encontra outra temperatura aqui, vem por aqui, condensa, encontra o resfriador e sai nesse bico aqui. A bebida é usada em inúmeros drinks da coquetelaria mundial e tem caído no gosto dos brasileiros. Apaixonada pelo destilado, Thaís deixou a carreira no direito para se tornar a primeira produtora de gin mulher no Brasil. Desse conhecimento que eu tive da bebida, do interesse por ela, até hoje foram mais de 6 anos. Então, é um longo estudo, um longo caminho e assim, a coragem de você querer aprender e estar sempre estudando para isso. No Brasil, creio que acho que 3 ou 4 destilarias de gin, especificamente, tem um Red Distillers Mulheres. E aqui na destilaria mesmo a gente tem contratação de uma responsável técnica que é mulher, representante comercial que é mulher, bartenderes que a gente prioriza também são mulheres, então assim, a gente vai tentando, devagarzinho, um passo após o outro, abrir esse mercado aí para a mulher, que com certeza vai. Depois de muitos testes, a Master Distiller, como é chamado profissional que cria receitas de destilados, chegou a uma fórmula autoral. Além das especiarias tradicionais, como o zimbro, o coentro e o cardamomo, ela adicionou um toque regional. Por enquanto, a produção é de 100 garrafas por mês, em média. Temos 9 botânicos, 7 são importados, 2 são regionais, né? 2 é o limão rosa, que eles chamam de limão cravo também, o galego, e a mexeriquinha, que a gente cultiva aqui mesmo na destilaria e utilizando a destilação bem na hora de começar ela, bem fresquinha. Então, esse é o diferencial do produto. O plano de negócios da Thais vai além do gin. A ideia é aproveitar o espaço onde fica a destilaria e incluir o local na rota de turismo de Colombo, aproveitando o espaço ao ar livre. A chácara ainda deve passar por algumas adaptações. Para organizar todo o projeto, Thais contou com a ajuda do programa Bom Negócio, da Prefeitura de Curitiba. Um curso maravilhoso que eu fiz, fiz em 2022, que me abriu várias portas, várias possibilidades, assim, o conhecimento que eu tive de precificação, marketing, a divulgação e o networking que eu fiz com a galera também. Foi muito, muito importante, assim. De um mês para o outro, eu já estava aplicando isso aqui na destilaria, né? Ficando um pouco mais atenta no escritório, né? Porque eu gostava mais de ficar aqui atrás da produção, né? E aplicando em três meses, mais ou menos, a gente dobrou o faturamento. O programa é formado por sete módulos, que podem ser feitos juntos ou separados. Os cursos são presenciais e online e vão desde gestão até marketing e finanças. As pessoas podem acessar o programa bomnegócio.com.br. São cursos totalmente gratuitos e vocês podem se inscrever a qualquer momento. Basta ter vontade para se inscrever e começar a dar aquele pontapé inicial.